Oi, amigos! Hoje eu vim aqui com o Jimmy pra gente mostrar pra vocês como que eu uso limpatinha. Primeiro você controla o seu cachorro, depois você borrifa na patinha dele e aí é só você esfregar com a paninha. É isso, gente. Cachorro é perrengue e divertão, mas tem que aprender a ler. Se inscreva no canal.